Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então hoje é dia 27, quarta-feira, agora de manhã, quase 9 horas, gente, e aqui as profissionais da saúde aqui do Mairada, onde eu moro, resolveu fazer uma homenagem às mulheres, nós estamos aí no mês do outubro rosa e vai ter um café caprichado aqui para as mulheres, já começou a chegar, tá? Mas eu não vou gravar elas, eu só gravo, se permitir, se não permitir, vocês já sabem que a gente não mostra, então eu vou virar a câmera e mostrar para vocês para ver como que ficou a mesa, tá? A mesinha do café aqui que ficou, ó, maravilhosa, tá bom? Olha aí, uma homenagem muito linda aí que a gente está fazendo para as mulheres aqui do nosso Mairada, tá bom? Então vou virar a câmera e vou mostrar tudinho aí para vocês, tá? As profissionais que estão aqui que já organizaram a CS, tá? Aqui da nossa, o nosso Mairada já organizou também, inclusive foi ela que fez a decoração aqui, tá? Montou aqui a mesa, tudo certinho, ficou lindo aqui, vocês vão gostar, tá bom? Vou mostrar tudinho para vocês, tá? Olha aí, como é que ficou, ó, vou mostrar a primeira aqui, ó, outubro rosa, tá, gente? Olha que legal, decoração, a nossa CS, é que a nossa agente comunitária fez, olha aí, ó, que legal, viu? Caprichada! Olha aí, sei que vocês gostam de ver esses detalhes, né? Deixa o like aí, comenta bastante, hein? Compartilha aí, tá pensando? Olha aí, ó, secretinha, capraquinha ali, ó, cuide mais um pouco mais de você, aqui nós temos uma garrafa de chá, caprichadinha, olha esse aqui, ó, uma bandeja aqui de salgados, bolo, chocolate, esfirra, ó, caprichada, e nós temos mais um salgado, eu acho que é com um creme de chocolate aí, ó, um ganache perfeito aí por cima, ó, olha aí esse bolo, cafezinho, tá? E aqui tem um vasinho aqui, temos ali as toalhinhas, ó, né, para eles usarem aí, perfeito, e agora eu vou ficar de longe para vocês verem a mesa, ó, foi trabalhada com PNT rosa aí, ó, caprichada, fez as preguinhas certinho, ó, olha que capricho. Isso aí, gente. Aqui, ó, tem outra, outra frase aqui, ó, se toque, né? Incentiva aí para as mulheradas tá se tocando, né, gente? Olha que coisa linda. Ó, aqui na entrada, ó, ela fez esse laço lindo rosa aí, ó, bem aqui na entrada da porta, né, da unidade, ó, da UBS, ó, ó, que legal. Lá no rumo da mesa tem outro, aqui também, ó, é, tipo assim, uns sutiãzinhos trabalhados em rosa, ó, que coisa linda aí. Perfeito, né, gente? Agora é só esperar a mulherada chegar. Oi, gente, voltando com vocês agora à noite, continuando, dando continuidade ao vídeo que foi aberto hoje, quarta-feira, dia 27 de manhã. Não deu para eu finalizar o vídeo lá, tá, pessoal? E hoje, na nossa UBS aqui do Mairá, a gente, né, junto com a equipe de saúde, né, gente, com os profissionais de saúde aí, foi feito, né, gente, uma homenagem a todas as mulheres daqui do nosso distrito Mairá e foi oferecido um café, gente, com muito amor, muito carinho, bem caprichado, às 9 horas da manhã, hoje, ali na nossa UBS, tá? Vocês viram aí que eu gravei a decoração com a nossa CS aqui do nosso Mairá fez, a gente comunitária daqui e o café da manhã aí, tá, gente, com aquelas coisas maravilhosas e gostosas que foi em homenagem às mulheres, né, gente? O que que significa o Outubro Rosa? O Outubro Rosa, gente, significa, assim, um mês que é incentivo para a mulher que está procurando a UBS para estar aí, gente, fazendo o seu pedido de mamografia, de preventivo para se prevenir, né, gente? Porque antes de nós ficarmos doentes, a gente tem que trabalhar com a prevenção, tá? E é isso que a UBS, né, os profissionais de saúde, junto com os profissionais aqui de Lupionópolis e Mairá, as equipes aqui trabalham unidas junto com a prevenção da saúde aí, oferecendo à mulher no Outubro Rosa o exame, né, da mamografia, o exame do preventivo, não só no Outubro Rosa, né, gente? A mulher, ela tem que se cuidar o ano inteiro, né, gente? Não é só no mês do Outubro, mas o mês do Outubro, ele traz uma, uma, um assim, ele é especial, né? Ele é um mês que incentiva a mulher tá aí, né, lembrando que ela tem que se cuidar, que ela tem que fazer o pedido de mamografia, de preventivo, pra tá se cuidando aí. E depois aí vem o Novembro Azul, que é dos homens, né, gente? Que os homens também têm os seus exames aí de prevenção também, tá? E foi ofertado lá um café delicioso. Gente, eu agradeço as mulheres que compareceram aqui do nosso Distrito Mairá. Um beijo grande pra todas vocês que compareceram hoje na nossa UBS, tá? A gente comunitária daqui do nosso Mairá, ela fez o convite com muito amor e, olha, várias atenderam o convite dela e compareceram lá às nove horas pra tá tomando aquele café maravilhoso junto com nós lá. Ixi, nós somos agradecidas, tá? De coração por vocês terem comparecido e marcado aquele momento maravilhoso com a presença de vocês lá. Então é isso aí, gente. Um beijo grande. Quem gostou aí desse pequeno vídeo que eu fiz, ou vlog, que seja, deixa seu like, compartilha e olha aqui que eu não mostrei pra vocês, ó. Tô aqui com a minha camiseta, ó, a rosa aqui, ó. Tô aqui também com a minha camiseta, gente, ó, simbolizando o Outubro Rosa esse mês maravilhoso, tá? Que é um incentivo aí pra nós mulheres tamo se cuidando, tá? Tamo se prevenindo, nós temos que se prevenir contra esse mal aí, né, gente? Que é o câncer de mama, o câncer de útero, né? É isso aí, mulherada. Vamos se cuidar, tá? Não só no mês. Lembrete aqui, não só no mês de Outubro, mas no decorrer do ano, né, gente? Tem mulheres que fazem exame de mamografia de seis em seis meses, é o preventivo de seis em seis meses, é isso aí mesmo. Vamos se cuidar pra nós ter uma vida saudável e vivermos mais, né, gente? Pra cuidar aí da nossa família, né? É isso aí, um beijo grande. Ficam todos com Deus, tá? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.